112 pessoas foram indiciadas pelo GAECO na Operação Publicano 2, a maioria denunciada por organização criminosa e corrupção na Receita Estadual. Após receber alta do hospital, Antônio Aparecido Hércules foi levado ao GAECO para depoimento, mas preferiu o silêncio. Na saída, com o rosto descoberto, o auditor seguiu direto para casa, beneficiado por um habeas corpus. A análise que foi feita pelo STJ é de que não havia embasamento para manutenção, assim como não havia anteriormente, foi concedido habeas corpus na primeira fase da Publicanos. Das 61 pessoas que tiveram a prisão decretada pela terceira vara criminal, cerca de 40 já foram beneficiadas com habeas corpus no STJ. A maioria foi solta nessa sexta, inclusive o ex-inspetor-geral de fiscalização da Receita, Márcio de Albuquerque Lima. Um dos motivos que acabou ensejando a decretação da preventiva se refere justamente ao estancamento da atuação desse grupo criminoso que estava agindo de uma forma bastante rotineira. Então, a revogação dessa medida nesse momento pode representar a continuidade dessas ações criminosas, o que obviamente representa um grande risco. O inquérito com três volumes, 608 páginas, foi concluído com o indiciamento de 112 pessoas, 53 auditores fiscais, 44 empresários, 12 contadores, 2 advogados e um falso auditor fiscal. Entre os crimes, formação de organização criminosa e corrupção tributária, ativa e passiva, mas sem a citação de qualquer autoridade com foro privilegiado. Razão pela qual a investigação continuou tramitando perante o GAECO e não houve manifestação por parte, seja da polícia, que é agregada ao GAECO, ou mesmo do Ministério Público no sentido de deslocamento de competência, de foro privilegiado. Só nesse inquérito são relatados 70 novos fatos de corrupção envolvendo auditores fiscais, pelo menos 140 novos crimes que não apareciam na Publicano 1. Para o delegado do GAECO está mais do que comprovada a existência de uma organização criminosa dentro da receita estadual que vinha atuando há vários anos e ainda envolvendo o alto escalão em Curitiba. Não foi possível calcular ainda o valor sonegado em impostos e quanto foi pago em propina e qual o destino do dinheiro. Para isso, o delegado espera a conclusão da auditoria. No entanto, não se descarta o surgimento de novos nomes na continuidade da investigação. Esse trabalho de investigação vai prosseguir, não sei ainda se nós teremos uma terceira fase na Publicano ou se esse trabalho será desenvolvido de forma complementar à Publicano 2.